Saudações, mais uma edição do Hoje no Tecmundo que está começando. Olha, tem mais um robô da Boston Dynamics para fazer um monte de gente aí ter medo, anúncios da Tesla e outros destaques. Lembra de deixar o seu like se você gostar desse vídeo e fica ligado que é hora de ficar atualizado. A Boston Dynamics sempre prepara um robô que faz alguma peripécia interessante. E agora tem um robô dos caras que conseguiu dar um mortal de costas. Esse aí é o Atlas, já é bastante conhecido, dando um mortal de costas só para piorar o pesadelo de quem tem medo de uma revolução das máquinas. Ele também consegue dar saltos em 180 graus. A evolução dos robôs da Boston Dynamics vem sendo constante e várias habilidades são adicionadas regularmente. Qual será a próxima, hein? Temos duas novidades da Tesla neste Hoje no Tecmundo. A primeira delas é o caminhão elétrico semi que foi finalmente apresentado. Ele tem bastante cara futurista e promete até 800 km de autonomia com até 36 mil quilos na carroceria. O motorista fica no centro da cabine, não em uma das laterais. Na frente dele tem um painel com duas telas de 15 polegadas sensíveis ao toque, com informações a respeito de localização, velocidade e até imagens de pontos cegos ao redor da máquina. O único botão físico disponível serve para ligar as luzes do veículo. Ele alcança a velocidade máxima de 105 km por hora. O Semi também é capaz de se autoguiar. De acordo com a Tesla, os custos com combustível do Semi chegam a metade daqueles de um caminhão movido a diesel. O Tesla Semi ainda está em fase de reserva. O preço final não foi revelado. E o segundo anúncio da Tesla foi a segunda geração do Roadster, que foi o primeiro carro elétrico da montadora de 2008. Segundo o Elon Musk, chefão da bagaça toda, trata-se do carro produzido em massa mais rápido do mundo. Ele acelera de 0 a 95 km por hora em 1,9 segundo e até 160 km por hora em 4,2 segundos. A autonomia dele é de 1.000 km por carga. O design é aerodinâmico e projetado para eficiência. Ele tem previsão de lançamento apenas para 2020. O preço é de 200 mil dólares, mais de 650 mil reais, na conversão direta. O iPhone X é o iPhone mais caro de todos, tanto para o consumidor quanto para a Apple. Esse gráfico da estatista mostra que o custo só das peças do iPhone X é de 370 dólares e 25 centavos. A peça mais cara, segundo o site 9to5Mac, é a tela OLED, com custo de 65 dólares e 50 centavos cada. Esses dados são estimados, não dá para ter certeza desses números. E o Tim Cook, presidente da Apple, já disse em uma oportunidade que esse tipo de estimativa não está nem perto da realidade. Cook também afirmou que a Apple não cobra o preço mais alto que pode, mas sim, ela cobra o que entrega. A Amazon Brasil começou a vender produtos de casa e cozinha nesta sexta-feira. São 90 mil novos produtos à disposição dos clientes, com pagamentos em até 10 vezes sem juros. Tem liquidificadores, multiprocessadores, fritadeiras, aspiradores, cafeteiras e muito mais. A Amazon é uma marketplace, então várias lojas vendem produtos nela, como Philco, Mondial, Valita, Imaginarium e Etna. Para comemorar a novidade, várias delas têm promoções, vale a pena conferir. O site oficial da Apple revelou a data de lançamento do iPhone X no Brasil, é dia 8 de dezembro. O modelo com 64 GB de armazenamento vai custar R$ 6.999, já o modelo com 256 GB vai custar R$ 7.799. Quem fizer o pagamento à vista, ganha 10% de desconto. É possível que lojas varejistas e também operadoras façam uma espécie de pré-venda do iPhone X, uma fila de espera, para falar a verdade, né? A Black Friday está chegando e para não perder nenhum desconto, instale a extensão TecMundo Descontos no seu Google Chrome. Com ela você pode verificar o menor preço dos produtos enquanto navega no site do varejista, consultar históricos de preços e ainda testar cupons para conseguir mais descontos. É só instalar. Gostou do vídeo? Deixe seu like e comece a receber mais recomendações de vídeos como esse para assistir. Se inscreva no nosso canal se ainda não é inscrito, lembrando de clicar no sininho para receber notificações de conteúdos novos. Todos os links das notícias que comentamos aqui estão na descrição, clica neles e confira mais detalhes no site TecMundo. Essa foi mais uma edição do Hoje no TecMundo, a gente volta na segunda-feira, tenham todos um ótimo fim de semana, até lá!